Música Fala minha galera, eu estou aqui com Naldinho e Leone As vozes que machucam aqui na Arena dos Namorados Primeiramente, boa noite Naldinho Boa noite, boa noite a todos da TV Propaganda Obrigado pelo carinho aí Obrigado por essa matéria gostosa daqui Que hoje a gente vai falar sobre o nosso mais novo CD Que está vindo agora dia 20 de junho, viu? E Leone, o homem da sarada do Arrocha Pode preparar, porque essa criação foi Naldinho mais uma vez, né? Ele falou, Leone, você vai fazer um negócio diferente Já existe a sarada, mas não tem a na sofrência Então você vai colocar isso aí hoje Mais uma vez a galera vai curtir esse show maravilhoso Que a gente preparou especialmente pra vocês, viu? Tô só de pensar que em outra vida eu possa não ter seu amor Tô só de pensar te perder pro tempo que a gente sonhou Seja bem-vindo ao nosso show Naldinho, deixa eu te fazer uma pergunta Como chegou até o Leone? Na verdade eu sou amigo do Leone há muitos anos Desde quando eu cantava no bonde do forró, né? A gente tinha um contato bacana desde São Paulo e tal Só que eu perdi esse contato do Leone Porque ele morou um tempo em Peira de Santana Gravou um CD solo e ele foi embora pra Sergipe Mas eu não tinha mais o contato dele, né? Foi quando eu tive a ideia de montar Procurar um artista pra cantar comigo Com o terno da dupla, Naldinho e o Rios E eu falei, vou procurar um outro cara pra cantar comigo e tal E a ideia que eu tive é ir procurar nas redes sociais Pessoas que tem um talento, mas não foi descoberto Então, e foi quando os fãs de Leone Começou a pedir pra Leone fazer o vídeo e me marcar O Leone fez o vídeo, mas não me marcou Aí uns fãs dele me marcaram E nós me marcou, eu peguei lá e fui no direct do Leone Falei, pô, velho, quanto tempo e tal Muito bom falar contigo Bora conversar aí, montamos esse projeto aí Vai fazer seis meses agora, tá dando super certo Graças a Deus Voa livre Quero ouvir com vocês Voar Voar Voa livre Como um pássaro Fora do lado preferido E lá no céu ia chegar Leone, me diz uma coisa Como é que tá sendo esse projeto que vai ser lançado agora dia 20? Então, temos aí cinco meses de projeto E graças a Deus tá sendo uma aceitação imensa Felicidade a mil aqui E dia 20 vem o nosso mais novo CD E pode ter certeza que tá lindo Que a gente preparou com muito carinho pra vocês Vem muito escala inédita Pode aguardar dia 20 Que vai ser um novo lançamento do nosso CD E a galera vai curtir demais E aí, eu sou vocês Vamos lá Tu Ai Nem Mas Vamos lá Doce como Meu Gato O Todo Te Encontrar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora uma perguntinha rapidinho para os dois, o que vai ser de mim dia 20? Cara, um repertório muito, 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 muito bem escolhido, um repertório, um estilo que eu gosto que é romântico, né? Eu amo cantar romântico e o repertório que eu faço não canto para mim, eu canto para o público que consome o nosso estilo, o nosso ritmo romântico, né? É o nome As Vozes Que Machucam, eu só gosto de gravar aquelas que dói, que dói mesmo, e esse novo CD aí, vou ter certeza que vai vir outra pancada aí Certo, para finalizar vamos fazer um trechinho da música de vocês, por gentileza? Bora cá, tocando tudo, tudo no Brasil aí Dói só de pensar, que em outra vida eu possa não ter seu amor, dói só de pensar, de ver, propagar, tamo junto! Tchau!